No capítulo 34, segunda-feira, 2 de julho, Luís agradece Poliana, Kessia e João por terem ajudado na gravação do filme dele. Mário, Gael e Benício decidem aceitar Lorena no clube deles. Jefferson vai até a casa de Dona Branca para arrumar o computador de Mirella. Dona Branca convence Jefferson a ensinar ela a mexer no computador em algumas aulas. Durval diz para João que ele não precisa mais trabalhar na padaria, mas sempre que estiver com fome pode ir até lá. Cláudia leva Yasmin até a casa de Luísa para pedir desculpas e devolver o celular de Poliana. Glória conversa com Roger para que Filipa respeite Gleice e Cassie na escola. Guilherme se intromete e diz que o pai pensa como Filipa, por isso não toma nenhuma atitude. Poliana e Yasmin conversam. Yasmin pede para Poliana não contar nada sobre o que aconteceu na escola. Poliana promete e diz que vendo o lado bom da situação, as duas descobriram que Luísa e Cláudio são velhas amigas e que o mesmo pode acontecer com elas. Gabriela tenta convencer Raquel a ser vista em sua chapa. Roger vai até a direção da escola reclamar do próprio irmão. Ele diz que o professor Marcelo mistura profissional com o pessoal e não quer que ele vá reclamar de Filipa. Roger tenta tirar os quadros de Salvador sobre o nariz de Verônica. Marcelo aparece e ajuda Salvador. Filipe tenta humilhar Cassie e expulsar ela do local onde está na aula de dança. Poliana tenta ajudar a amiga e Filipe finge ter machucado o pé. Débora castiga Poliana e ameaça a bolsa de Cassie, caso ela insiste em dizer que é injusto. Afonso tenta conquistar Luísa. Débora envia Poliana e Cassie até a diretoria. Ruth castiga Poliana. A menina enfatiza que não agrediu ninguém, mas pelo menos conseguirá terminar de ler o livro mais rápido na correção. Luísa vai até a escola para falar com Ruth e Débora acompanha a mulher. Cassie diz que Filipe é fingida. Provocativa, Filipe responde que Cassie não pertence à escola e não deveria sair da comunidade. Guilherme intervém e chama a atenção de Filipe. Lorena fica de castigo também e na mesma sala de Poliana. Mário, Gael e Benício decidem caçar o fantasma da escola. Mário, Gael e Benício.